Se você tá procurando um barbeador elétrico ou um aparador elétrico pra depilar o seu corpo Mano, esse daqui é o aparelho É o Philips Body Groom Esse aparelho daqui, ele é incrível Ele é incrível, eu acho que é um dos melhores aparelhos que eu já usei pra depilar o meu corpo Primeira coisa que eu gosto mais dele Ele tem três lâminas se você reparar Ele tem uma aqui em cima, uma aqui embaixo e uma no meio O que isso quer dizer? Que você consegue usar esse aparelho em qualquer direção De baixo pra cima, de cima pra baixo Ou às vezes até mesmo só dando tapinha aqui nele Então é um aparelho que você consegue usar em qualquer direção E uma das principais vantagens que eu gosto nele É que ele não puxa o seu pelo, ele não te dá aquelas puxadas e ele não corta a pele Quando você tá usando aí um barbeador elétrico, uma maquininha de fazer o cabelo Pra raspar os pelos do corpo Ela não foi feita pra essa função Principalmente quando a gente tá falando em regiões com pele mais delicada Como dobra dos braços, dobras atrás dos joelhos E o famoso e glorioso saco A sacola Então, esse aparelho daqui, ele é perfeito pra você fazer a depilação E a depilação íntima também Então você garante que você não vai se machucar E outra coisa que nunca aconteceu comigo E é exatamente o motivo pelo qual eu adoro esse aparelho Eu nunca tive problemas de pelo encravado com ele Ele nunca encravou nenhum pelo Ele nunca me causou algum problema depois Então eu raspo o pelo e tô completamente safe Tô bem, tô ótimo, consigo seguir a vida De frente aí de algumas lâminas de barbear Que acabam deixando aí o pelo encravado Que é um problemaço Depois acaba tendo coceira, vermelhidão Pelo cresce, estragando a pele inteira Esse aparelho daqui, pelo menos, me ajuda a evitar isso Se você quiser comprar o Body Groom Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo E no primeiro comentário fixado Um link pra você poder comprar pelo melhor preço Lembrando que todos os links que a gente usa Aqui no Manual do Homem Moderno São de produtos originais A gente não trabalha com produtos falsificados A gente não trabalha com réplica A gente não trabalha com pirataria aqui Então se você quiser comprar esse produto original Vai tá na descrição desse vídeo E no primeiro comentário fixado Qual que é um contra que eu diria dele? Ele não é um aparelho que vai deixar sua pele lisa de primeira Algumas lâminas de barbear Ah cara, você passou de primeira e já tá liso Ele não tem exatamente essa mesma precisão Esse poder Mas às vezes você precisa passar uma, duas, três É um processinho Mas acaba ficando liso Como não encrava Como não machuca a pele Não acho que isso seja um problema Mas é isso Se você é um cara descuidado É um cara que faz tudo meio que na pressa Vai ajudar muito Então você precisa ter um certo cuidado Tipo, passar Passar Dar uma olhadinha na região ali Pegar um espelho Às vezes tá raspando as costas Tá raspando a bunda Tá raspando o cox Esse daqui é uma parada que Você vai ter um trabalhinho a mais Às vezes Eu já tive o problema De eu estar usando as costas E ir embora E ficar só um tequinho de pelo Sabe? É horrível Ficar só uma chuquinha Um franginha pra fora E é embaçado Mas eu achei ele um excelente aparelho Sim Outra coisa que eu gosto muito dele Eu achei ele muito ergonômico Assim, ele é muito gostoso De pegar nele E ele é a prova d'água O que é excelente Por alguns motivos E ruins por outros Excelente porque Dá pra você usar no banho Tá ali, tá no banho Pega ele, já raspa Já bate ali no azulejo Já tá tipo, tá suave Ele é super simples É um idiota Consegue lidar isso aqui Porque ele tem literalmente Um botão Que é o de ligar Não tem regulagem Não tem nada assim Tem o buraco de carregar a bateria E tem o cabeçote E o cabeçote tem um pente Que você pode usar também Pra caso você queira parar o pelo Não queira deixar o pelo completamente liso Pode usar o pente Eu não uso Não vejo necessidade Quando eu preciso fazer uma coisa Com uma Ah, se eu quero fazer um Fazer minha barba mais baixa Uma coisa Eu uso um barbeador mesmo Elétrico Eu uso uma tesoura Eu não vejo necessidade De usar o bodygroom Bodygroom eu uso pra fazer Depilação íntima E raspar minhas costas São os lugares onde eu presto mais atenção E o peito também Então eu não acabo não usando esse pente Mas tem a opção do pente aí Pra quem quiser Olha, se você quiser ver aí O review do Philips OneBlade O outro aparelho de barbeada Philips Feito só pra barba Esse daí É só pra fazer o barbear Dar um tapinha na barba Clica no card aqui em cima Que eu fiz um review super completo dele E com certeza você vai gostar Se você está raspando em um lugar Que tem apelos muito longos A fabricante diz que o indicado É você fazer isso no seco Então aí ficou uma recomendação Que acho que poucas pessoas sabem Mas o que eu acho Que é um grande problema Desse aparelho Que é um problema De muitos outros aparelhos também É que ele não tem Bateria trocável A bateria dele é interna E o que isso quer dizer? Caso essa bateria Ela vicie E a grande maioria dos aparelhos Acaba viciando com o tempo Não tem como você trocar Então A não ser que você Cara, tem algum amigo Que saiba mexer com essas paradas Você não consegue trocar na sua casa Você não consegue tirar Por outra bateria Isso acontece porque Ele é um aparelho à prova d'água Então ele é bem vedadinho Pra não ter contato com água Mas acaba sendo aí O ônus dele De você não ter Como dar uma vida Muito longa pra ele Eu tenho esse aparelho Deve fazer já há dois anos Eu ainda não tive problemas com ele Ele ainda me satisfaz Ele é um aparelho Que demora bastante Pra carregar a bateria Acho que aí Dura Você precisa carregar Entre 5 a 8 horas É bem demorado O que acaba trazendo Um pouco da sua vida Caso você esteja com muita pressa Tá querendo sair rápido no rolê Tá querendo Pô, tomou um banho Vai sair com a cremosa Queria raspar rapidão Pô, se ele não tiver com bateria Ele é chato de carregar E ele tem autonomia De 35 a 40 minutos Que é tempo suficiente Pra você fazer a depilação No seu corpo Principalmente se você for peludo Dá 35, 40 minutos Dá pra você raspar um cachorro Dá pra você fazer a depilação No seu chihuahua Então ele tem esse tempo De vida útil Tem a questão da bateria Que acaba sendo um problema Pra algumas pessoas Tomar cuidado pra não viciar Não deixar muito tempo na tomada Não deixar de ficar 4, 5 dias Carregado na tomada Que aí foi pro saco mesmo Se você quiser saber aí Quais são os diferentes tipos De barbeadores e aparadores elétricos Que existem E quais deles Respondem ou não As suas necessidades Vou deixar um card aqui em cima Que você pode clicar E descobrir um pouquinho mais Sobre barbeadores e aparadores elétricos Ele não é um aparelho de barbear Isso é o mais importante Que você precisa saber Não foi feito pra você Passar na sua barba Então não passe na barba Eu não sei o que acontece Se você passar na barba Acho que não... Matar não vai Mas talvez puxe Talvez acaba... O cão pelo da barba é mais grosso Talvez acabe puxando aqui E vai acabar machucando o seu rosto De alguma maneira De ficar pinicando demais Então eu não recomendo Você passar na sua barba Já que ó São três lâminas São duas em cima E uma no meio Essa aqui é pros pêlos mais curtos Essa é pros pêlos mais longos Essa acaba tipo Meio que puxandinho Sabe? Então eu evitaria Enfiar isso daqui na barba Tá? Acaba sendo um problema Porque às vezes você quer Ter um aparelho mega versátil Você quer algo que seja Pra várias coisas Talvez essa não seja A recomendação pra você Mas quem tá procurando Um aparelho só Pra fazer depilação Essa é a recomendação Perfeita Que mais preciso falar sobre ele Eu gosto muito do design dele Essa minha versão É essa versão cinza e preta Que tá sendo uma versão Que tem vendido Mas sei que ela tem Uma outra cor Um pouquinho mais colorida Eu gosto mais disso daqui Eu acho que ele é um aparelho Super discreto Acho que ele não chama Tanta atenção assim Tipo se eu morei na França Na sua casa Ela não vai sacar Que isso aqui é pra raspar A sacola Tá ligado? Não fica na cara Que é tipo Ele raspa o saco com isso Então eu acho que Também não seja um problema O garoto tem que ficar feliz Se o garoto raspa o saco É mais fácil de Apreciar a obra Mas eu acho que esse daqui É um aparelho bom Cara, é principalmente Pra depilação íntima Assim Anos Pra enfiar lá no buraco Nunca enfiei Uma coisa que ninguém Que tenha enfiado Não enfiaria Se eu precisava fazer Uma depilação aí anal Uma coisa mais Um claramento anal Claramento anal? Não sei Se precisava fazer Uma depilação no anos Mais completa Não usaria um aparelho Se eu fosse você Eu procuraria uma profissional Pra fazer isso Não tenho experiência Em depilar o ano Peço desculpas aqui Pela minha inexperiência Nessa área Mas pra região Dos testículos Do caule ali Do seu pênis E tudo mais É um aparelho que dá Pra você passar Com certa e relativa Tranquilidade Claro Com todo o cuidado No universo Pra você acabar Não dando com a pontinha Não acabar puxando uma pelinha Pra você acabar Não se machucando Mas eu ainda acho Muito melhor Do que com algumas outras Lâminas de barbear De algumas marcas Que dizem serem feitas Pra depilação íntima Bom Sobre o bodygroom É isso Vou deixar mais dois vídeos Aqui pra você assistir Um na minha esquerda E um na minha direita E se você não é inscrito No nosso canal Clica no botãozinho Aqui pra se inscrever E é nóis Valeu